Na aula de hoje, eu vou falar com você sobre os usos e benefícios dos óleos essenciais na nossa saúde e também vou te contar como você pode se tornar uma experte no assunto. Mas antes de começar, eu queria te dar uma sugestão, como eu sempre faço nas minhas aulas. Desliga tudo que pode estar te causando distração. Desliga a TV, desliga o celular ou coloca ele no silencioso. Fecha todos os sites que estão abertos no seu computador. Por que eu estou pedindo isso? Porque eu vou te passar muita informação hoje, então eu não quero que você perca nenhum detalhe, tá bom? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já conhece o poder dos óleos essenciais? Você sabia que você pode melhorar muito a sua qualidade de vida tendo mais saúde e bem-estar apenas começando a implementar os óleos essenciais no seu dia a dia? Não sabia? Então fique tranquila porque nessa aula você vai aprender alguns dos incríveis benefícios que os óleos essenciais têm. Tudo de maneira simples e sem segredos. E o que mais você vai aprender nessa aula? Eu vou te explicar o que são os óleos essenciais e a diferença entre eles e as essências. Você vai aprender também como os óleos essenciais agem no nosso corpo e vai descobrir quais são os óleos essenciais mais usados e os seus principais benefícios. Ah, e você vai aprender também uma receita incrível para reduzir a celulite. Então fique comigo até o final, pois eu tenho certeza que você vai se surpreender com os benefícios dos óleos essenciais e após essa aula você vai querer começar a usar os óleos no seu dia a dia. Mas talvez você deva estar se perguntando, tá, e por que eu devo começar a usar os óleos essenciais? E eu te pergunto, você é uma daquelas pessoas ou conhece alguém que não vive sem tomar um comprimidinho por dia? E você sabe todos os efeitos colaterais que os remédios podem trazer se tomados a longo prazo? Você sabe também que a maioria dos remédios só aliviam os sintomas e não resolvem a causa raiz do problema? Pessoal, só abrindo um parênteses aqui, eu não sou contra os medicamentos, tá? Eu inclusive sou farmacêutica, mas eu acredito e eu sei que os remédios sozinhos eles não fazem muita coisa. É necessário curar o doente e não a doença, sabe? Pois a doença, as doenças não começam no corpo físico, elas começam lá nos sentimentos, pensamentos e emoções que nós temos. As emoções negativas não curadas levam a doenças no nível físico, como uma úlcera ou uma gastrite, por exemplo. E hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão buscando alternativas naturais para a saúde. E os óleos essenciais são um grande exemplo disso, pois possuem um tremendo poder de cura, tanto a nível físico, emocional, mental e espiritual. E como eles são naturais e se usados da maneira correta, eles não agridem o corpo. Muito pelo contrário, eles acabam trabalhando em conjunto. Mas antes de eu começar a falar deles, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Então eu sou formada em farmácia, como eu já disse anteriormente, mas eu nunca fui feliz nessa profissão. Eu atuei nesse ramo por mais ou menos uns oito anos, mas eu era completamente frustrada com o meu emprego. Até que um dia apareceu uma oportunidade de comprar uma farmácia. Na hora eu pensei que poderia ser a salvação, pois seria algo meu, talvez eu pudesse acabar gostando mais. Pois eu poderia fazer tudo do meu jeito. Porém não foi isso que aconteceu, foi exatamente o contrário. Eu passei a detestar mais ainda, pois eu tinha muito mais responsabilidades e eu estava ficando cansada de lidar com tantas doenças. Eu queria promover saúde, mas eu não sabia como. Nessa mesma época, eu acabei perdendo minhas duas avós e o meu avô em um período de um ano e meio. Foi um bate atrás do outro. Nada mais estava fazendo sentido para mim. Eu acabei perdendo a minha essência e não sabia mais quem eu era. Eu detestava o meu lado profissional, eu estava me afastando dos meus amigos, perdendo tanta gente da minha família. Eu sentia raiva, medo, frustração e eu não entendia porque tudo aquilo estava acontecendo comigo. Eu tinha a sensação de que nada dava certo para mim e eu tinha vindo para essa vida só para sofrer. E aí, para complicar um pouquinho mais, na madrugada do dia 25 de novembro de 2012, eu tive a minha primeira crise de pânico. Eu tinha acabado de completar 26 anos de idade. Eu acordei no susto, parecia que o meu coração tinha parado. Mas aí ele começou a acelerar muito e as minhas mãos ficaram amortecidas. Eu realmente achei que eu estava morrendo. Só quem tem ou teve síndrome do pânico sabe como é horrível. É uma sensação de quase morte mesmo. Bom, mas para encurtar a história, eu fui para o hospital, o médico me deu um remédio controlado, disse que eu não ia morrer, que eu só tive uma crise de pânico e me mandou embora. Esse mesmo episódio aconteceu por quase dois anos. Eu cheguei até a consultar dois cardiologistas, porque para mim eu tinha algum problema no coração. Mas eu não tinha nada. Tudo isso era causado pelas crises de pânico. Eu cheguei a tomar muitos medicamentos controlados. Cada médico me receitava um diferente e nada resolvia. E aí uma grande amiga, vivendo naquele estado, cada vez mais isolada do mundo, ela me indicou um terapeuta holístico. E isso sim foi a minha salvação. Foi a partir dali que eu realmente comecei a melhorar. Eu conheci o reiki, a acupuntura. Eu acabei me apaixonando pela aromaterapia e pelo poder dos óleos essenciais. Foi aí que eu decidi largar de vez a farmácia. E eu comecei a me dedicar e estudar as terapias naturais. Porque eu comecei a entender que o corpo, a mente e o espírito são um só. Eles estão conectados. Se o um não está equilibrado, tudo fica em desarmonia. E aí as doenças vão aparecendo. Foi então que muitas coisas começaram a fazer sentido pra mim. Eu tinha muita mágoa guardada dentro de mim. Eu sentia raiva, eu era frustrada. Até que tudo acabou explodindo. E só a partir disso eu fui aprender qual é o meu real sentido nessa vida. Eu busquei várias especialidades no Brasil e nos Estados Unidos. E hoje eu atuo como mentora de óleos essenciais. Agora sim eu me sinto realizada com o meu trabalho. Pois eu promovo saúde e bem-estar. Ajudando as pessoas a encontrarem equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual com a ajuda dos óleos essenciais. E eu quero que o maior número de pessoas conheçam o poder dos óleos. E consigam mudar completamente de vida. Assim como eu consegui mudar a minha. Então vamos ao conteúdo da aula, né? Primeiro, você sabe exatamente o que são os óleos essenciais? Bom, os óleos essenciais são formas altamente concentradas de energia das plantas. E eles têm ação sobre a mente, a alma e o corpo humano. São compostos orgânicos, voláteis, extraídos de plantas com tremendas propriedades de cura. Os óleos essenciais podem ser extraídos diretamente da casca, da flor, da fruta, folha, semente ou raiz de uma planta ou árvore. E apenas uma gota pode trazer benefícios poderosos para a saúde. Para você ter uma ideia, uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, equivale a 28 xícaras de chá da planta. Eles são de 50 a 70 vezes mais poderosos do que as plantas. Pois todos os compostos químicos estão concentrados ali nos óleos essenciais extraídos. Muitos óleos são leves, transparentes e não gordurosos. Mas alguns são mais viscosos e tem alguns coloridos. Todos, no entanto, têm a mesma característica importante. Eles se dissolvem em óleos vegetais ou em álcool. Eles não se dissolvem em água e isso interfere bastante no modo como são usados. Eles também são altamente voláteis e se evaporam rapidamente quando expostos ao ar. Portanto, é melhor armazenar os óleos em frascos de vidro âmbar, que são aqueles escuros, sabe? E deixar sempre bem fechados. Agora, uma coisa que é preciso ficar bem clara aqui, que ainda gera muitas dúvidas entre as pessoas, é que óleo essencial é diferente de essência. Os óleos essenciais para uso terapêutico devem ser 100% puros e naturais. E por causa disso mesmo, eles são mais caros sim. Porém, por serem altamente concentrados, poucas gotas já fazem um efeito tremendo. Então, eles rendem mais. Um frasco de 10 ml, por exemplo, pode durar, sei lá, meses. E uma alternativa é você comprar os óleos em frascos menores, de 1 ou 2 ml, que aí eles saem um pouco mais em conta. E assim você consegue conhecer e ver se você gosta do aroma, se você se adapta ao uso deles. Já as essências são produtos sintéticos, ou seja, são imitações dos óleos. Eles são fabricados em laboratório. Então, as essências não são naturais. Não carregam consigo a energia das plantas. Portanto, não devem ser usadas para uso terapêutico, pois elas são tóxicas. Em geral, as essências são mais baratas, e elas são usadas mesmo na fabricação de velas aromáticas, por exemplo. Então, muito cuidado na hora de comprar os seus óleos essenciais. Pesquise sempre se eles são 100% puros e naturais. O uso dos óleos essenciais tem uma variedade de benefícios para a saúde, e pode ser usado em várias ocasiões. Ele é uma forma não invasiva para tratar uma variedade de condições médicas. E se utilizados com segurança, eles podem ser usados combinados com outros tipos de terapias. Muitos hospitais nos Estados Unidos já estão aderindo ao uso dos óleos essenciais em tratamento de ansiedade, depressão e infecções em pacientes hospitalizados. Então, é um grande avanço, pois até a medicina tradicional vem reconhecendo os benefícios dos óleos. Além disso, eles podem ser usados para combater os sintomas de gripe, resfriados, para relaxar o corpo, aliviar as dores musculares, para curar doenças de pele, como eczemas, psorias e dermatite, para aliviar a dor de cabeça, para equilibrar hormônios, para melhorar a digestão, para reduzir a celulite, rugas, para limpar sua casa. Pode até ser usado com os seus animais de estimação e muito mais. Existem duas formas principais de aplicação dos óleos essenciais, que são por inalação, que é quando é usado aromaticamente, e por uso tópico. No caso do uso tópico, a maioria dos óleos essenciais devem ser diluídos em óleos carreadores. E o que são os óleos carreadores? São apenas óleos vegetais, como óleo de coco, por exemplo, que servem de transporte para os óleos essenciais. Porque a maioria deles não pode ser usado puro na pele, porque ele é muito forte. Os óleos essenciais são voláteis. E o que isso significa? Que eles evaporam logo que entram em contato com o ar. Então, qualquer que seja o método de aplicação que você vai utilizar, parte dos óleos essenciais sempre vai ser inalado. E eu vou explicar aqui, de maneira geral, como os óleos essenciais agem em contato com o nosso corpo. Nos pulmões, né? Então, quando a gente inala o ar durante o uso tópico, nós também respiramos partículas de óleo essencial. Essa mistura de ar e óleo essencial desce pela traqueia e brônquios e vai até os pulmões. Onde vai ocorrer aquela troca gasosa. Ou seja, os resíduos, que é principalmente de óxido de carbono, eles são trocados por oxigênio e partículas de óleo essencial. Aí, como que ele funciona na pele? Durante uma massagem corporal, por exemplo, a pele fica coberta por um óleo carreador, que contém uma pequena quantidade de óleo essencial. Como a pele é semipermeável, então os óleos são absorvidos pelo corpo através da pele. E uma vez dentro do corpo, as partículas dos óleos circulam pela corrente sanguínea e chegam aos diversos órgãos e sistemas do organismo. A maioria dos óleos essenciais tem uma afinidade terapêutica com certos órgãos ou sistemas do corpo. E na mente, como que ele funciona? Os óleos essenciais também tem poderosos efeitos mental, emocional e até espiritual. Você já percebeu o quanto que certos cheiros te trazem uma lembrança de algum episódio específico e traz todo aquele sentimento associado a isso? E por que isso acontece? Porque o cheiro, o aroma, ele acessa o sistema límbico do cérebro, que é o lugar onde ficam armazenadas as nossas emoções. As nossas emoções, elas são muito poderosas e podem gerar doenças e desordens no nosso corpo também. Geralmente, quando você sente uma emoção negativa, você tende a se proteger, ignorar ou até reprime essa emoção, certo? Mas o que acontece quando você reprime essas emoções? Elas ficam lá, armazenadas no seu corpo e eventualmente produzem algum desconforto físico ou emocional. Por isso que muitas doenças físicas têm ligação com o lado emocional. E os óleos essenciais, eles ajudam também a liberar essas emoções reprimidas e atuam positivamente na amígdala. Mas o que é a amígdala? A amígdala fica aqui nessa região do cérebro e faz parte do sistema límbico. Ela é responsável pela percepção de emoções, como raiva, medo, tristeza, pelo controle da agressão, por detectar e preparar eventos de emergência, de fuga. Ela armazena e libera traumas no nosso corpo. E olha só que interessante, alguns óleos essenciais são ricos em componentes que são capazes de atravessar a barreira hematocefálica, chegar até a amígdala e tem a capacidade a nível DNA celular de apagar a memória do trauma emocional. Incrível isso, né? Portanto, os óleos essenciais trazem benefícios a nível físico, mental e emocional também. Então, agora que você aprendeu um pouco sobre como os óleos atuam, talvez tenha ficado algumas dúvidas e você pode estar se perguntando Tá, mas por onde que eu devo começar? Bom, a minha sugestão é que você comece pelos três óleos essenciais mais usados no mundo todo, que são os óleos essenciais de lavanda, de hortelã-pimenta e de limão. Eu vou citar aqui alguns benefícios mais comuns de cada óleo pra você saber como você pode usar, tá bom? Então, é o óleo essencial de lavanda. Pra que que ele é bom? O óleo de lavanda é de longe o óleo mais versátil e mais popular do mundo. Acima de qualquer coisa, ele é calmante, tranquilizante e relaxante. Ele é usado com eficácia em massagens e óleos de banho pra dores musculares e outros tipos de dores também. Algumas gotas no banho ou uma gota no travesseiro já ajuda a combater a insônia. O óleo de lavanda também é ótimo pra tratar resfriados e gripes, porque além de ele combater os vírus que causam a infecção, ele ainda ajuda a aliviar os sintomas também. Uma compressa fria de lavanda ou umas duas gotas esfregadas nas têmporas, que é na região lateral da cabeça, em cima dos olhos, alivia dores de cabeça. E o óleo de lavanda ajuda a repelir insetos e se você for picada, uma gota sobre a picada elimina totalmente a dor. É útil também quando usado como antisséptico pra limpar cortes pequenos e feridas. É excelente pra tratar queimaduras de maneira rápida e eficaz. E já do ponto de vista psicológico, o óleo de lavanda é calmante e traz equilíbrio e tranquilidade, ajudando nas oscilações de humor, na depressão e na TPM. Os seus efeitos calmantes e relaxantes podem facilitar na prática da meditação também. E ele é excelente pra ajudar a equilibrar os chakras. Já o óleo essencial de hortelã-pimenta é um dos melhores óleos pra todos os tipos de distúrbios digestivos. E pode ser usado numa massagem suave sobre o abdômen no sentido horário. Beber o chá de hortelã-pimenta ao mesmo tempo cria uma sinergia harmoniosa, vai ajudar muito mais nos seus problemas digestivos. Em resumo, o óleo de hortelã-pimenta é refrescante, estimulante e restaurador. Quando combinado com a lavanda, o óleo de hortelã-pimenta ajuda a evitar resfriados e gripes. Você pode usar até 3 gotas em banhos, massagem ou inalação. E misturado a lavanda também, com pressas frias, ajuda a aliviar dores de cabeça e enxaquecas. Do ponto de vista psicológico, o hortelã-pimenta promove clareza e o estado de alerta. Poucas gotas desse óleo, inspiradas num lenço, pode aliviar sintomas de choque. E ele ajuda também a aliviar sentimento de inferioridade e insegurança e também pode aguçar a intuição. E o limão? Bom, o limão é um óleo essencial útil de diversas maneiras. É ótimo para deter sangramento e as suas propriedades bactericidas tornam o limão excelente numa lavagem para cortes e esfolados. Ele também é desintoxicante e muito bom para massagens e drenagem linfática. O limão é um tônico do sistema circulatório limpo-sangue. Em resumo, o limão refresca, limpa e purifica. A sua capacidade de combater a acidez o torna útil para problemas reumáticos, de gota, de artrite e acidez digestiva. O limão também é útil para dar brilho na pele, sendo indicado para peles oleosas e com acne. Ajuda também a combater infecções e é muito usado em sprays e aromatizadores com vela para prevenir que a infecção se propague. Do ponto de vista psicológico, o limão ilumina, vivifica e estimula. Ele ajuda na tomada de decisões e previne explosões emocionais. Ele clareia a mente, então ele é excelente também na prática da meditação. Você notou que apenas esses três olhos essenciais possuem inúmeros benefícios? Às vezes você não precisa ter dezenas de olhos. Alguns poucos e bons já bastam para começar a ter uma vida mais saudável e não precisar depender de tantos medicamentos. Mas como eu gosto de dar o maior número de informações, porque eu amo olhos essenciais, e não é à toa que eu trabalho com isso, né? Eu trouxe aqui mais algumas dicas de olhos essenciais. Então eu vou falar sobre alguns olhos para promover a beleza da pele. A indústria de cosméticos é uma indústria de bilhões de reais. Mas infelizmente esses cosméticos são produzidos com produtos químicos sintéticos, que causam toxicidade no nosso corpo. A boa notícia é que você pode criar seus próprios produtos de beleza, que são mais eficazes do que qualquer outro produto convencional no mercado. Aqui eu vou citar alguns benefícios de olhos específicos. Por exemplo, se você quer acalmar uma pele irritada, você pode usar o óleo essencial de lavanda e camomila romana. Já para reduzir manchas da idade, eu indico você usar o óleo essencial de olíbano. Já para engrossar o cabelo, o alecrim e a salve e a esclareia são excelentes. Para retardar o envelhecimento da pele, olíbano e mirra. E para melhorar a acne, o excelente é melaleuca e gerânio. Agora eu vou falar sobre alguns olhos para ajudar na perda de peso. Quando se trata de perder peso, dieta e exercícios físicos são os ideais. Mas muitas vezes as pessoas querem um impulso extra, né? Para ajudar a alcançar seus objetivos de emagrecimento. E os seguintes olhos essenciais podem ajudar muito nisso. O óleo de grapefruit, ele contém grande quantidade de delimoneno, que ajuda a quebrar as células gordurosas. Já o óleo de hortelã-pimenta é ótimo, pois ajuda na melhora da digestão. E é um estimulante natural. Então se você precisa de uma força extra para ir na academia, né? Inale o óleo de hortelã-pimenta antes de ir, que os seus níveis de energia vão aumentar muito. O óleo de canela, também ele é muito bom, porque esse óleo ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. O que ajuda na perda de peso e também é ótimo para quem tem diabetes. Tem também o óleo de gengibre. Esse óleo contém gingerol, que tem fortes propriedades anti-inflamatórias e aumenta a termogênese. Que estimula o metabolismo, acelerando o gasto calórico. Agora eu quero passar alguns óleos que são excelentes para a saúde do cérebro. O óleo essencial de vetiver, ele ajuda na melhora da aprendizagem e função cerebral. Ele é excelente para crianças que sofrem de TDA e TDAH. E também para quem sofre de doenças como Parkinson, Alzheimer e demência. Já o óleo essencial de cedro é ótimo para a memória e também é muito bom para quem tem de TDA e TDAH. Uma dica aqui para as escolas ou locais de trabalho, para quando se precisa aumentar os níveis de concentração, ou até mesmo para a melhora da aprendizagem, é preparar um difusor de ambiente com 3 gotas de óleo essencial de vetiver, 3 gotas de óleo essencial de cedro e 3 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta. É muito bom! Tem também o óleo essencial de olíbano. Esse é o óleo essencial mais poderoso que existe até hoje. Ele age diretamente no cérebro. É perfeito para quando você tem confusão mental. É muito bom para aumentar a energia e também para a memória. Você pode usar no difusor de ambiente todos os dias quando você acorda pela manhã. Ou você pode pingar uma gota junto com óleo carreador e passar na sola dos pés ou atrás do pescoço, para aumentar a imunidade e promover a saúde mental. Agora eu quero te passar uma receita bem prática e fácil para você acabar de vez com a celulite. A celulite pode ser o terror de muitas mulheres, né? Eu sei muito bem disso. Mas depois que eu comecei a usar esse óleo de massagem, as minhas celulites reduziram drasticamente. Então anota aí o que você vai precisar. É 24 gotas de óleo essencial de grapefruit ou toranja, que ele vai ajudar na quebra da celulite. 60 ml de óleo de coco, que vai ajudar a hidratar a sua pele. E um frasco de vidro anda para armazenar. Você vai misturar bem o óleo essencial no óleo de coco e armazenar. Como você vai usar? Vai usar fazendo massagem na região do corpo onde tem celulite, né? Vai fazer uma massagem diariamente por 5 minutos e tá pronto. É simples, prático, bem mais barato se você for comparar com os produtos para celulite que estão à venda hoje no mercado, né? Ó, e fica uma dica aqui para você. Faz essa receita, experimenta e comece a vender para as suas amigas. Você vai acabar tendo uma renda extra. Ah, e mais uma coisa. Só lembrando aqui que o óleo essencial de grapefruit é fotossensível, tá gente? O que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode pegar sol depois que você passar esse óleo de massagem. Pois aí você pode causar manchas na sua pele. Então, cuidado, tá bom? Os óleos essenciais cítricos são fotossensíveis, hein? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa mini aula. Um super abraço perfumado. E dê a chance de um aroma transformar sua vida.